Olá, queridas centelhas, tudo bem? No Eterno Agora iremos fazer com vocês afirmações positivas para eliminar a auto-sabotagem de nossas vidas. Nem tudo precisa ser conquistado pelo caminho mais difícil, com muito sofrimento e luta. Agora, somos merecedores da melhor realidade possível, que sequer somos capazes de idealizar. Vamos construindo, dia após dia, o paraíso na Terra, mas sem a auto-sabotagem, pois ela poderá colocar freios, empecilhos e medo de não ser possível, quando de fato é possível. Um infinito de possibilidades é possível quando estamos alinhados com a vibração de amor. Vamos começar? Eu aceito e agradeço esta realidade maravilhosa que se instala em todos os aspectos da minha vida. As pessoas chegam até mim oferecendo ajuda, para colaborar em algo ou simplesmente por gostar da minha companhia. Sou digno e merecedor de todos os amigos que tenho. Eu escolho sempre o caminho que me traz paz de espírito. Não preciso agradar a todos, pois é algo impossível de se fazer. Às vezes acho que não vou conseguir, que não vou dar conta, mas relembro por tudo o que passei, e não só conseguir dar conta de quase tudo o que planejei, como também muitas vezes até me surpreendi positivamente com o resultado. Meus piores pesadelos não aconteceram. Quando chega um pensamento negativo de auto-sabotagem, eu procuro elevar minha vibração. Liberto-me do conceito de que as coisas se alcançam com muito sofrimento e luta. Acredito que é também possível alcançar com um caminho de menor resistência, seguindo minhas qualidades internas. Tenho a auto-estima e a confiança necessárias para ouvir conselhos e feedback de algo que estou fazendo e discernimento para filtrar quando se tratar de crítica que não seja construtiva. Chega um momento que opto deixar pesos e bagagens desnecessárias para trás, pois eu quero seguir adiante, mas alguma pessoa em particular ou minhas próprias atitudes já são incondizentes com o infinito de possibilidades que me espera. O antigo padrão não vai me deixar seguir adiante. Eu os abençoo, os deixo ir e sigo a minha vida. Sou hoje o conjunto de vivências e experiências do meu passado. Então, independente do quanto foi doloroso algumas quedas e aprendizados, eu os abençoo e agradeço esses professores. Opto hoje por uma aprendizagem mais amena, sem necessidade de sofrimento. Meus erros são degraus para o meu sucesso, porque aprendo com eles. Nem sempre as coisas serão do jeito que eu quero que seja, e está tudo bem. Nem por isso significa que as pessoas não gostam de mim, ou que não estão felizes com meus projetos ou ideias. É bom que pensemos diferente, pois assim sempre temos algo a aprender. Chegou a hora de aceitar aquele convite que já tenho recusado há anos. É mais um degrau que há décadas foi prorrogado, mas que será muito importante para um futuro próximo, seja de mudança de emprego, aprender um novo idioma, ou outro assunto que seja desafiador para mim. Os recursos dos quais preciso chegam até mim com facilidade, alegria e glória. Por vezes até parece um milagre, mas é a pura lei de atração acontecendo em minha vida. No eterno agora, manifesto o ser divino que eu sou. Tenho amizades magníficas. Sou merecedor de um bom emprego, que me proporciona fartura e abundância. aceito todas as dádivas do universo com infinita gratidão. Assim seja, assim é, gratidão. Gostou do vídeo? Colabore com o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu comentário. Gratidão! Tchau! Tchau!